Mas a gente tem esse histórico já na mídia, né? A gente tinha um histórico na mídia que o Trump ia começar a Terceira Guerra Mundial, o Trump ia matar negros, o Trump ia matar mulheres, o Trump era um nazista, o Trump era a pior pessoa do mundo. Aí o Trump ganhou, foi pro poder. Primeira coisa que o Trump fez, eu lembro até hoje que a gente fez vídeo aqui no canal, primeira coisa que o Trump fez foi colocar um trilhão de dólares na economia. Sabe como é que o Trump colocou um trilhão de dólares na economia americana? No primeiro dia de governo, ele pegou um monte de burocracia que tinha, um monte de papelada, ah, pra fazer isso tem que ter um papelzinho aqui, tem que fazer... Ele tirou, ele deletou uma caralhada de burocracia que tinha, isso ia colocar um trilhão de dólares na economia americana, porque eu não ia mais precisar de tanto papel pra fazer uma venda, pra fazer um monte de burocracias que ele eliminou assim que ele entrou. Ele colocou um trilhão de dólares, pum, sabe, já fortificou bastante os Estados Unidos. O Trump ia começar a terceira guerra mundial, foi o presidente dos Estados Unidos que menos se meteu em treta. Foi o cara que menos fez ataques, menos entrou em guerras, menos fez tudo. Assim, ele menos atacou e se meteu nessas tretas aí que ele ia começar a terceira guerra, entendeu? Não matou negros, muito pelo contrário, né, cara, quem começou essas brigas de Black Lives Matter foi a mídia esquerdista pra eleger o Biden depois, pra usar os negros dos Estados Unidos como massa de manobra pro Biden ganhar. tanto que até mesmo o pessoal do próprio Black Lives Matter falou será que a gente não foi utilizado como massa de manobra, né? E aí o que aconteceu? Depois, né, dois anos depois a gente começou a escutar que o Bolsonaro ia matar os negros, Bolsonaro ia matar a mulher, Bolsonaro ia matar a criança, Bolsonaro ia estuprar as girafas da Amazônia, se bem que o Bolsonaro acabou de estuprar uma baleia, né? Então, tudo bem. Mas Bolsonaro ia começar a terceira guerra mundial, Bolsonaro ia matar os negros, mulheres, crianças, gays, Bolsonaro ia matar todo mundo, né? Bolsonaro entrou pro poder, não fez nada disso. Não matou gays, não matou mulheres, não matou crianças, não matou ninguém. Bolsonaro entrou e ficou no poder, show de bola. E agora o que a mídia tava falando do Milley? O que a mídia tava falando do Milley? Tava falando que o Milley ia começar a terceira guerra mundial, que o Milley é machista, que o Milley é homofóbico, que o Milley não gosta de negros, que o Milley não sei o que lá. Vocês estão entendendo que o modus operandi é sempre o mesmo? O modus operandi é o mesmo, entendeu? O modus operandi é o mesmo. A esquerda vem e parece que qualquer pessoa que não é de extrema esquerda e quer imprimir dinheiro, gerar inflação e matar pobre, aparece qualquer pessoa levemente diferente disso, não que o Milley seja levemente diferente disso, o Milley é muito diferente disso, né? Aparece qualquer pessoa levemente diferente disso, não, o cara é nazista, estuprador de mulher, estuprador de criança, mata a girafa, a Amazônia, não sei o que lá e papapã, entendeu? Não colou. Não colou. Não colou na Argentina, sabe por quê? Porque o presidente anterior botou 140% de inflação. Lula vai explodir essa porra desse país quando ele botar o presidente do Banco Central que ele quer. Então, tipo assim, isso traz aquela pequena fagulha no meu coraçãozinho de ver os países indo um pouco mais para a direita, saindo dessa parada de esquerdismo, saindo dessa parada de socialismo, sabe? Eu sei que no meu tempo de vida eu provavelmente não vou ver um mundo anarcocapitalista onde a gente vai escolher uma sociedade de leis privadas e eu quero morar nesse lugar porque tem internet melhor e tem esgoto encanado e não sei o que, e tem polícia, e os caras que querem usar droga, não querem polícia, não querem ir pra lá, eu vejo que no meu tempo de vida isso não vai existir, não vai acontecer, entendeu? Mas se eu puder terminar o meu tempo aqui na Terra vendo que essas políticas da esquerda vão cada vez mais cair em desuso porque elas não fazem sentido com o mundo real, entendeu? E nós partirmos um pouco mais pra direita, um pouco mais pra liberdade econômica, um pouco mais, tá ligado, pro anarcocapitalismo, cara, eu sei lá, eu morrerei tranquilo e morrerei feliz em saber que as minhas filhas vão viver num mundo um pouco mais libertário, um pouco mais liberal, eu não gosto de usar a palavra liberal porque nos Estados Unidos liberal é esquerda, mas um país com um pouco mais de liberdade do que a gente tá tendo agora numa época tão estranha, numa época tão negra da política brasileira, tá? E talvez a Argentina vai puxar também um pouco disso, tem o Bukele, tem agora, quem sabe, o Biden não fica mais no poder nem fudendo, né, lá nos Estados Unidos quem sabe volta o Trump ou bota um outro cara aí um pouco mais alinhado à direita, cara, e quem sabe isso aí comece a vir uma nova onda porque com a mídia, com a informação descentralizada e distribuída, com um canal como o meu, milhares de outros canais fazendo esse serviço de formiguinha, grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, né, junta toda essa galera, cara, expondo as hipocrisias e as inverdades que tem na esquerda, cara, existe, existe aquela pequena chancezinha, aquela pequena fagulha, tá? E eu quero viver num mundo que isso se torne realidade, tá ligado? E o que depender de mim isso vai acontecer, tá ligado? E aí E aí E aí E aí Obrigado.